Em uma cidade do interior, morava um casal com grande alegria. Depois de um ano que eram casados, unindo o filhinho em seu lar nascia. Todas as noites aquela criança chorando tanto, seu pai não dormia. Em um certo dia, ao amanhecer, aquele homem tentou fazer com seu próprio filho uma covardia. Para se livrar do filho inocente, o seu pai carrasco desse modo agir. Fez uma canoa e gravou o seu nome, colocou a criança e soltou no rio. Num lugar distante a canoa encostou, a criança chorando o pescador viu. Aquele homem cheio de esperança, tentando salvar aquela criança. Para sua casa urgente seguir. Ali foi vivendo aquele inocente, que naquelas águas foi encontrado. Na companhia do pescador, tornou-se um homem muito honrado. Formou em direito numa faculdade, ganhando diploma de advogado. Em seu escritório guardou a canoa, que tinha o nome de uma pessoa. Que há muito tempo nela foi gravado. Um dia chegando em seu escritório, um homem estranho sentiu emoção. Ao ver a canoa e seu nome gravado, foi logo dizendo, eu peço perdão. Você é meu filho, meu filho querido, ali de joelhos muito arrependido. Morreu de remorso apertando sua mão. Morreu de remorso à faculdade. Morreu de remorso Legenda Adriana Zanotto